E aí galera, aqui é o Pinheita E como vocês pediram muito Tenho bastante like no vídeo que eu falo Quero aquele aviso lá Vocês estão vendo aqui no título o que querem, preciso falar E vamos lá É o desafio da garrafa Então, o desafio da garrafa O que eu vou fazer nesse vídeo Eu vou pegar essa garrafa aqui E vou girar, no caso, quem não sabe Vou girar, ela tem que fazer isso aqui e Cair em pé Olha, vai funcionar assim Eu vou fazer cinco Vou girar cinco vezes E aí depois E aí depois, se eu não conseguir nenhuma Eu finalizo o vídeo, né E se eu conseguir alguma também, né Mas tipo, se eu conseguir alguma melhor Olha, se vocês querem a parte dois Deem like nesse vídeo Comenta Sim, eu quero a parte dois Se tu não quer Não, não quero a parte dois E é isso Vamos lá Primeiro giro Vou ver Ah, não consegui Vamos lá Segundo giro Quase Preciso mais força Terceiro giro Aê Consegui Aê, vamos lá Quase o giro Ah, foi muito longe Quinto giro Não Não consegui Só consegui o terceiro giro E como eu falei Dei like nesse vídeo Se inscreva no canal Toma rumo a 50 inscritos E É isso Comentem se vocês querem a parte dois Se vocês Não querem também E É isso que eu tenho a falar Um vídeo aqui de quarta Rapidinho Espero que vocês tenham gostado Valeu Tchau Aê Consegui Uma